A gente... Uma vez... Eu apertei bem aqui, ó. Eu apertei aqui, aí ficou fazendo... Minha amiga tava aqui dentro comigo. E esse menôzinho aí veio? Esse menôzinho é a garagem, que a gente vai lá pra garagem. A gente vai, não é pra cima não? A gente tá indo agora... A gente tá indo, o 3 era? Não, a gente tá indo por 3, porque o 3 tá em construção. Se eu não me engano, é o 3. Ah, a gente tá no quadro, então. Agora, vamos ver se só tem uma forma aqui de chamar o gravador de volta. Tem, tem uma forma. É, tá seguro. Caraca. Você vai apertar aqui? Nossa, que dá pra fazer umas coisas lá no segundo. A escada não passou aqui, não? Passou? A escada é fechada, aquela porra. Caraca. Não precisa fazer umas coisas escondidas aí, porque eu adoro, não é. Eu vou nem mandar pra você fazer. Se você quiser fazer, eu vou fazer. Nossa, velho. Parece que... Tudo igual os quartos? É, porque é um quarto hotel. Provavelmente não é nada chique, porque esses quartos eu tô achando muito chique. Como é que tu achou esse lugar? Eu tô... Eu... Tá apertando os botões tudo? Eu apertei todos os botões. Minha amiga ficou louca. Ela falou, chefe, meu amor de Deus. Para! Caraca, mano! Tem uma varalhinha aí, é? Meu Deus! Ó, pra isso. Alguém vê a gente aqui e denuncia. Ai, o negócio tem placa... Né? Placa salada. Povolzada, que é o pão em cima também tinha, tu viu? Onde? Na pão em cima ali na frente. Sério? Caraca, que massa, que é isso. Cheio, é osadíssimo. O interior daquela casa ali, como é. Ah, muito interessante. Nossa, eu sempre quis saber como era ali. Ó, na onde tinha aqueles pés do bando, é só mato. É uma florestinha no meio da cidade. Ó. Que massa, meu Deus. Oxe, e aquilo ali é o quê? Alcaliptos. Que massa, cara. Dá pra ver até dentro. Ainda nem vai ver a piscina mais. Ou não tem mais? Acho que não tem mais. Nem sabia que tem piscina lá. Ih, tem um broca ali, ó. Tem um broca ali, ó. Não, não, não. Ah lá, ó. Né? Caraca, tu já tinha visto. Olha aí. Tá se bombardeando aí. Não, velho, que eu tô falando ali no telhado. Telhado ali? Aham. Tô falando do vídeo faltando aqui, de graça. Ui, já imaginou o pessoal caia aqui. Olha aqui esse lado do satanás. Vamos lá pro estacionamento. O estacionamento tem que subir o terreno. Aqui, o bolo é desse corpo aqui. Ah, diabo. Tá trancado, velho. Então deve ser porque ele já tem que proibir que vinha gente aqui, gente usada. Eita, parada, velho, tá trancado. O que? Se a gente apertar lá pra chegar a gente. E aí, tem alguém com o Paulo Choneta, vai ver que a gente tava aqui. Vai achar que a gente tava fazendo coisas de saperti. Meu Deus, oxe, eu me perdi, parceiro. Tá pra algum lugar daí. O velho, eu tô percebido. Só tem um corredor reto, não tem como errar, não. Ah, tá caralho, que lugar sem dor. É no fundo do hotel. No fundo do corredor. E esse negócio aqui é o quê? Tem um negócio aqui. Tá aberto, vem. Tem um negócio ali, na porta não, essa porta? Acho que não, acho que ainda não vai ser abrir, é na porta. Parece Stronger's Fiends, quando teve aquela batalha lá no shopping, e tudo era bem desbagaçado. Não assisti não. Tá? Não assisti não. Tá entendi esse negócio? Eu acho que ele tá bom pro mundo, o negócio aí. Nossa, tá vendo um par de gente aqui, né? Seis pessoas, quatrocentos e cinquenta. Cada pessoa tem que pesar quanto? Não sei. Seis pessoas, assim, 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 bem. Não, vem, tá com quem é desse. Olha só, que coisa feia. Esse é mais um barco. Eu, exatamente, mas quando eu desci aqui pela primeira vez... Pelo amor de Deus, pai. Se as luzes é sabida também, hein? Olha, gente, vai comer, vai aparecer aqui e viajar tudo. Ah, não, 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 não tem nem tal, não. Nossa, eu gostei. É automático, ó. Não precisa, não precisa, não precisa, não precisa mais de mais vezes. Ai, cara, essa luz é muito fodida. Esse é só isso aí? Acho que esse é o que a gente consegue abrir. É, eu acho que não. Se a gente conseguir usar o que a gente dá para a lontura. Acho que não. Eles que mandam abrir o sensor lá fora da escada. Tem um negócio aqui, ó, tá aberto. Tá. Ele é... É automático. É automático. Agora eles... Ah, é verdade, eles fazem check-in. Quando faz check-in, eles liberam. Ah, é uma escada ali. Que é pela escada ou que é pelo... Uma escada. E a gente tem aqui de oxigênio aqui, vê que desgraçado. Será que tem algum... Sei lá. Eu não amei esse negócio aqui. Isso aqui, que porra é esse aqui? Um galpão, deve ter alguma coisa. Dá para curiar aqui, ó. É muito escuro. A dispensa não pode ser. É que dá muito tempo. Só dois carros, só. Ou dois carros. Eu vou ter a lontura da volta. E aqui, vai sair na hora? Alguém vê aqui, trai a lontura. Então, eu vou postar esse vídeo. Vai que alguém vê a placa. Fala, é raíro. Tem uma porta aqui. Tem uma porta aqui. O que é que teve coisa ali? O que é que teve coisa ali? Ah, mas é que ele vai parar. O que é que a gente tem que me desentendê? O que é que a gente está acionada? O que é que a gente tem que liberar a porta ali? Cadê o elevador, caralho? Cadê o elevadão? Tem uma porta aqui, ó. Estou trancado. Ai, eu me explora, nosso irmão. Eu tenho vontade. Espera, se abra ela, não? Viu, vai comer ali? Toma aí, toma aí. Toma aí, toma aí, toma aí. Toma aí, toma aí, toma aí. E é um barco por de novo. É, não é que não era o 1 mesmo. Era o 0. O certo pra gente ir embora. Eu quero voltar lá pra ver se tem câmera. Ah, não é o primeiro andar? O que é que a gente tá precisando esperar, porque é só que ele tava subindo assim, né, a gente. É um bagulho ali em cima. Eu acho que é o sensor, hein? Provavelmente. O sensor de quê? As luzes quando a gente passar. Olha, tem aquele bagulho ali, que pestesce aí. Ah, é um sensor mesmo. Caraca, tu achou que aquilo ali era o... O senhor da roça. É o sensor, olha lá. Que porra é essa? Ainda bem que eles... Mas deve ter câmera, né? Normalizada nas câmeras, viu? Porque eu vou fazer o bafafá aqui dentro desse lugar. E você tem uma de esse negócio, hein? Aqui é ótimo pra sair a mulher. Acho que esse até foi montado para os vagabundos e capimgrossos. Muito bem fácil aqui. Ai, meu Deus, pai, meu Deus. Ai, meu Deus. Com a gente aqui é nada, parceiro. Vamos fazer outros bafafá. Gente do céu. Por que não me diz isso com a pessoa que eu não soube, né? Ai, ai, vamos lá tomar um café. Ah, a lavadora não tá. Ah, tá bom então. Então. É, mas a gente não tá no quarto, né? Vem, eu não me... Eita, porra. O que? Eu não me iluminei ali o barulho. Olha só como é que tá. Tava eu e o pedinho, bafó. Tão fazendo... Tão fazendo um edit foda com esse vídeo aí. Bafaram com a festa. Tá pulando aí? Até que a gente tem outro novo aí. Esse negócio, será que a gente tá pulando? Caralho, caralho. A gente dá no menos um, né? Tá no chão já, essa porra. Tá, ó, pior que aqui, tem tão filho da puta que aqui. Só aqui que eu ganho, ó. Ainda bem que ele comeu, né, amiga? Comeu e a gente tão descomido. Tão feliz. Sobre ele daqui daqui a um tempo ainda. Sim. É, foi eu. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Mas ele sempre aperta no lugar errado, porque esse daqui é o cérebro que a gente desligou. Caceta, velho. O negócio é que a gente entrou e não apertou, caralho. Ele se desligou. Ah, deve ter sido isso, né? Esse aqui é o zérebro? Onde eu achei mesmo que ele tem falta de energia. Ah, ele iniciou. Ah, tá. No tempo do tempo ele inicia. Ah. Que massa. E eu sou perda no vlogzinho falando aqui, olha que porra do que me tira na boca. É assim, né? Depois faz o outro. Tchau. Tchau. E esses foram os lugares secretos do Palace Hotel. Tempo limitado. Vlogzinho perfeito. É esse. Não dá pra ver o carro. Ai, ai. Não dá pra ver o carro. Não dá pra ver o carro. É isso aí. Não dá pra ver o carro.